Oi turma, estamos chegando aqui, quinta-feira, gostosa aqui na Rádio Mundial, né, nessa parceria tão boa com a editora Scala, que edita a sua tititi, tá, tá aqui, quentinha, fresquinha, chegando pra vocês em todas as bancas, né, do país inteiro, e com essa chamadona aqui, né, Carola, né, que é a mala da Carola, feita pela linda da Débora Seco, é, Carola é filha de Agenor e foi abandonada na favela quando bebê, pois é, essa é a bomba de tititi, uma das, né, uma das bombas de tititi dessa semana, liga aqui pra gente, aproveita, vamos bater um papinho, a gente tá ao vivo pelo Facebook da tititi, pelo Facebook da Mundial, mas liga aqui pra gente, 31710221 ou 32624490 E nessa edição aqui tem muita coisa legal, é, Carlinhos Maia, por exemplo, que é um youtuber super poderoso, 2 bilhões de acessos, não dá nem pra gente calcular o que que é isso, deu uma entrevista super legal pra gente, falando dessa fama na internet, né, que hoje é um, é um canal, tanto que a gente também tá aqui, né, é um canal super importante, aí de comunicação, é, tem também a separação, né, do Chai Suede com a Laura Neiva, mas a separação, hoje, né, atualmente já ficou em segundo plano, porque eles iam casar dia 15 de dezembro, anunciaram, falaram, enfim, se separaram a semana passada e aí começou uma, uma, um tititi, né, falando que o Chai Suede tava, teria se separado da Laura Neiva por causa da de uma colega de uma colega de elenco, né, no caso seria, e não é, porque ele já desmentiu, tá, os dois, Camila, a Camila Lucila, né, ela é ex-mulher do Marcelo Faria, ela faz uma das garotas de programa ali da, do bordel da, da, da doida, da Laureta, na, a personagem é a Cátia, a Cátia Andréa, a Cátia Andréa, tá, mas o Chai Suede já desmentiu, falou que a, a Camila é só amiga dele, que não tem nada a ver, que eles são colegas de elenco, que ele tá solteiro, inclusive nesse final, acho que foi domingo, é, ele foi visto no, no Baixo Gávea, que é uma região ali do, do Rio de Janeiro, super de barzinhos, passeio, enfim, de moçada, né, de agito, e a Laura também, mas eles não estavam juntos, cada um no cantinho, porque eles ficaram juntos cinco anos, né, então eu acho que é o lugar onde o casal costumava frequentar, de repente mora por ali, né, enfim, é isso, Chai Suede, a quem possa interessar, solteiríssimo. E aqui pros fãs, né, eu fiquei de mostrar também, a matéria do Carlinhos Maia, que é esse youtuber que bomba, geral aí, é, 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 gente, é muita gente seguindo, é muita gente comentando, ele sabe que é, ele é um grande influenciador digital, e faz humor, né, essa coisa, é, é, é o que pegou o Whindersson Nunes também, né, o que nos pegou, né, na verdade, é essa questão de, desculpem, é essa questão de fazer humor pela internet, né, bom, a Porta dos Fundos começou assim, o Fábio Pochá, então é, é muito legal. Essa semana a gente também traz a festa de lançamento, é, da próxima novela da Sete, O Tempo Não Para, eu tô apostando muito na novela, porque eu acho que vai ser muito divertida, que é aquela história de uma família, né, tá aqui no Gente Quer Notícia, da ti, 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 da sua tai, 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 é, é uma família, a família do personagem do Edson Cellulari, é, eles têm um naufrágio, isso no século XIX, eles têm um naufrágio, o navio afunda, e a família toda, inclusive, é, os escravos, aquela coisa toda, funcionários que ele tinha, né, é, é, eles, e o cachorrinho da família, eles ficam congelados durante 132 anos, e aí eles acordam, eles estavam indo fazer uma viagem pra Europa, essa é a próxima novela da Sete, da Globo, tá, eles vão fazer uma novela, vão fazer uma viagem pra Europa, e na volta, é, tem essa coisa do gelo, eles ficam congelados mais de 100 anos aí, e aí eles reaparecem, esse blocão de gelo reaparece aqui no Guarujá, em São Paulo, aí lá eles são descobertos, é, pelo personagem do Nicolas Prats, ele se apaixona pela personagem da Juliana Paiva, e aí começa a história, né, como que essa gente do século, né, 19, acorda aqui no 21, com tudo, tem umas cenas muito engraçadas do celular na Avenida Paulista, estranhando, isso a gente já viu na TV, né, a questão da tecnologia, da mudança dos carros de avião, de tudo, imagina, o que, o que, o que aconteceu nesse século inteiro, agora, né, só no passado, é, de transformações, tecnologia, de tudo, então vai ser uma novela muito, muito legal, e eu preciso comentar com vocês a estreia da novela Jesus, né, que foi, foi antes de ontem, eu adorei, eu sei que vai causar algumas polêmicas, eu tenho ouvido algumas coisas assim, nesse sentido, é, mas é um novelão, é claro, é, é a história mais famosa do mundo, a Record tá se esmerando pra, pra contar, é, com maior veracidade possível essa história de, de, de Jesus, o cenário é deslumbrante, a gente sabe que muitas cenas foram feitas no deserto do Marrocos, é, do Duazevedo vem aí como Cristo, né, a gente acompanhou no capítulo de ontem, já teve a anunciação, o anjo Gabriel anunciando pra Maria que ela ia, é, que ela ficou grávida, né, do Espírito Santo, enfim, a, essa semana tem toda essa questão do questionamento, como uma virgem pode ficar grávida, tem a, 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 pessoas contra, a questão do apedrejamento, é aquela coisa toda da história que a gente sabe que tá, tem escrito na Bíblia e que agora a Record tá reproduzindo aí. A novela começou linda, linda, linda e triste, eu chorei, eu chorei, lógico, né, quem, quem não se emociona com a crucificação de Jesus Cristo e aí ela volta atrás e começa a contar direitinho, é, toda essa saga, toda essa história e com um grande elenco, né, Adriana Biroli, Vanessa Gerbelli, Adriana Garamboni, ah, André Gonçalves, Paulo Gorgulho, que tá fantástico no papel de Herodes, maravilhoso mesmo, é, enfim, Larissa Maciel, Maiana Moura, que raspou a cabeça, ela tá dando uma matéria pra gente, da Tititi, vai sair a semana que vem, cê confere nas bancas a semana que vem, ela teve que raspar a cabeça, porque ela fala que o Satanás, no caso, é pra passar essa ambiguidade, é homem, é mulher, essa coisa, né, e ela falou que ela tá até curtindo a carequinha dela, até linda de qualquer jeito, né, com aquele zoião azul maravilhoso que ela tem, de qualquer jeito ela fica bonita, deixa eu dar uns ois aqui, é, Josiane Ricardo dos Santos, é, Cristiane Vieira dando um olá pra gente, Nida Vieira, ah, deixa eu ver aqui, Dinamarques, tô olhando pra frente, é que eu preciso ler as coisinhas também aqui, senão eu não conto pra vocês, já vamos falar do casamento da Fabiola Gadelha, tá bom? Maria Rita, ela falou que o som dela tá ótimo, é, a gente vai tentando aperfeiçoar, porque a gente aqui, a gente tá dentro do estúdio da Rádio Mundial, né, cês tão vendo aqui todo o ambiente de rádio, ó, vou até mostrar pra vocês aqui um pouquinho, pra vocês, pra quem não conhece, saber como é que é, como é que funciona aqui dentro de um, ó, tá vendo, a gente tá, meu microfone, as revistas aqui em cima da mesa, tá, aqui a gente tá dentro do estúdio da Rádio Mundial, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, é, são vários estúdios, né, onde cada comunicador tá lá se apresentando, enfim, tamo aqui, e aqui a live, se o som daqui não tiver legal, entra no site, entra no Facebook da Rádio Mundial, que eu acho que lá deve tá mais puro, vocês conseguem visualizar mais, tá bom? Mas vamos falar de Segundo Sol, né, voltar a falar de Segundo Sol, que é essa novela aí que tá pegando fogo, a gente tem aqui a chamadona, que é Carola sendo filha do Agenor, corre pra banca que você vai saber tudo, é, ela, ela, imagina, sendo filha do Agenor, ela é irmã da Rosa, né, e da Maura, da Maura tudo bem, porque elas não têm problema, né, aparentemente até aqui, mas irmã da Rosa, que é a nora dela, a, o grande mistério da novela é quem é a mãe da Carola, eu tenho a minha suspeita e ela é fortíssima, só não vou adiantar aqui, né, mas eu, eu tenho a minha suspeita de quem é a mãe da, da, da Carola, não é, com certeza não é a Nisse, que é a mulher do, do Agenor, feito pelo querido, querido Roberto Bontempo, que é esse grande ator, e a gente tá acostumado a ver o, o Roberto Bontempo fazendo Bom Fim, Roberto Bom Fim, Bom Tempo é outro, Roberto Bom Fim fazendo personagens cômicos, bom na chão, aquela coisa, gente boa, dono de bar na periferia, aquela coisa gostosa, né, amiga, e aqui esse papel não, eu acho que é o papel mais pesado dele até aqui, porque ele é insuportável, né, ele é machista, ele é preconceituoso, ele não quer nem que a mulher trabalhe, né, é uma coisa velha, antiga, é do tempo do onça, como diria a minha avó, e, 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 e agora vai cair a máscara, porque a, a Carola é filha dele, todos os detalhes estão na tititi dessa semana, a Carola é filha dele, quem vai descobrir vai ser justamente a Rosa, que vai começar a investigar pra saber, descobrir podres da Carola, e ela vai chegar numa, numa comunidade, Alagados, né, que inclusive é um, é um título de uma música da, da, do Herbert Viana, e ela chega nessa, nessa favela, e ela começa a perguntar um pra um, pergunta pra outro, e aí ela descobre todo o passado da Carola, o Agenor, que é o pai da, da doida aqui, ele abandonou ela lá, no meio das palafitas, no passado, quando ela era pequenininha, largou ela lá, e quem criou foi a Carola, a, a Laureta, agora, é verdade, a Laureta pegou pra criar, a Laureta é mãe da, da Carola, esse é um dos mistérios que a novela aguarda, e vamos esperar aí, pra ver como é que se desenrola isso, né, mas você vai ficar sabendo tudo aqui, a reação da, 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 da Rosa, imagina, descobrir que a tua sogra é tua irmã, que coisa bonita. Gilda Souza, manda um beijo pra Seabra, Chapada Diamantina, ai, que lindo, que maravilhoso, gente, a Anicarly Castro, manda beijos pra Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, beijos pra vocês todos aí, viu, é a terra do Luan Santana, né, se eu não me engano. Janete Silva, ô querida, beijo, 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 ai, falando em beijo, não posso deixar de dar beijo, hoje, meu sogro querido, César Henrique, faz 80 anos, tenho que mandar beijo, não tenho? Cezão, cê sabe que a gente te ama, uma data muito especial, 80 anos aí, ele trabalha, ele faz compra pro bar dele, ele enche a família de carinho, de bons conselhos, Cezão, beijo pra você, querido, 80 anos, ô meu Deus. Josiane Ricardo dos Santos, ah, ela falou que o som tá normal, tá, eu acho que eu já tinha até passado por esse daqui. Tem muita gente perguntando do final, é, de Deus salve o rei, né, que acaba agora na, na segunda-feira, pra mim, graças a Deus que acaba, porque a novela ficou boa agora, mais pra reta final, porque eu achei ela muito chata, pesada, escura, é claro que faz, tudo faz parte do cenário daquela época, é óbvio, né, e a grande dúvida é a tragédia da Catarina, morre, não morre, fica viva, o que que acontece, é punida, fica presa. Agora, lógico que pra trazer a notícia bem quente pra vocês, a gente tá apurando, tá investigando. E o que, o final mais, é, é, esperado, mais comentado nos corredores da Globo, que ela vai ser enforcada. É pesado pro horário da sete, é forte, eu não sei exatamente como é que eles vão fazer isso com a Catarina, é, a Bruna Marquezine, claro, não, não tá adiantando nada, porque eu acho que ela nem gravou ainda essa cena, e ela também não iria falar, porque ela tá seguindo as ordens da empresa onde ela trabalha, de manter segredo, né, mas eu acho que seria um desfecho, é, interessante, inclusive pra Bruna Marquezine, que teve, é, recebeu muitas críticas pela atuação dessa novela, aquela coisa de falar, é, muito robotizada, eu acho que o desfecho, assim, de um enforcamento, claro que a gente é contra isso, é óbvio, né, mas, estamos falando da novela, seria um desfecho meio apoteótico, aquela coisa toda. E, tamo aí, vamos ver, e vai ter o casamento, lógico, né, o casamento da Amália e do Afonso, que é um dos momentos mais esperados também da novela, né, o casal que, é, sempre se amou desde o comecinho, enfrentou tantos obstáculos, né, em função da política, do reino, das perseguições ali da Catarina, da Brice, de tantas coisas ali, mas vai ter. E aqui eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas essa já é a roupa que o Romulo Estrela e a Marina Rui Barbosa vão usar, que é a cena do casamento, né, dá dano pra ver? Já é a cena do casamento, a roupa, né, claro, naquela época não se usava o branco, não tinha nada disso, né, e esse é o vestuário, achei muito, muito, muito legal, muito bonito. Bom, a Marina Rui Barbosa dispensa comentários, né, mulher bonita demais. E ela nem vai ter férias, tá, ela já tá escalada, ela vai ser protagonista de O Sétimo Guardião, que é a próxima novela das nove, é uma novela do Agnaldo Silva, e o Agnaldo já tá escrevendo, já entregou alguns capítulos, e aconteceu uma coisa muito bonitinha essa semana. Um dos personagens principais, e eu sou suspeita a falar, porque eu sou completamente apaixonada por gato, vai ser um gato, vai ser um gatinho preto, lindo de doer, desse tamanho aqui, e ele tem um papel muito importante na novela, porque ele vai permear, ele vai andar em vários núcleos, aquela coisa toda, eu não sei exatamente, mas eu acho que no decorrer do tempo ele vai, ele vai falar, ele vai entender coisas, e ele vai se transformar, pelo que a gente tá sabendo, é tudo ainda muito embrionário, né, prematuro, mas pelo que a gente sabe, ele vai se transformar no do Moscovis, ah, um gato virando outro, no Eduardo Moscovis, que vai ter um papel muito legal. É, essa novela, ela marca a volta do realismo fantástico, a Globo, né, o Agnaldo Silva fez Tieta, a gente sabe que tinha umas pedras sobre pedra, tinha umas coisas assim de realismo fantástico, né, aquela coisa da lua puxando, eu lembro dessa cena, eu era, lógico, adolescente, mas eu lembro, a lua puxando Osmar Prado, uma coisa meio assim, a Lília Cabral segurando nas pernas do irmão pra não deixar ele embora pra lua, tinha umas coisas assim divertidas, engraçadas. É, realismo fantástico, né, aquela coisa, não é pra gente acreditar, é pra gente sonhar, e aí vai ter a história desse gato, e ele vai ser o gato da Marina Rui Barbosa, então ele vai contar coisas pra ela, vai ser muito legal, e o par da Marina Rui Barbosa vai ser o feio e sem talento do Bruno Galhaço. É lógico que eu tô brincando, Bruno Galhaço é um dos atores mais lindos que a TV já teve, um dos mais talentosos também, ele faz drama, ele faz comédia, ele faz psicopata, ele faz esquizofrênico, Bruno Galhaço, eu acho que o eu acho ele assim, imbativo, maravilhoso. E a novela já vai começar, o Sétimo Guardião, né, a gente tá, Segundo Sol, começou praticamente agora há pouco, mas a Globo tem que começar a gravar, né, tem aquela coisa de locação, de ver tudo isso, pros atores irem interagindo e já irem gravando, porque quando, na reta final de Segundo Sol, eles já querem ter uma frente ali de 30 capítulos, porque agora é norma na Globo, não se começa a novela sem ter 30 capítulos. Eles querem o quê? Que as pessoas não fiquem desesperadas e gravando de madrugada fora, que a gente sabe muito bem, a gente já viu esse filme, atores começam a ficar doentes, começam a ficar indignados, começam a produzir menos, os autores, se um pegar uma gripe e já cair de cama, não consegue acabar a novela, continuar a novela, então é um altíssimo risco pro investimento mais alto ainda, que é uma novela, né, um capítulo de novela custa uma fortuna pra ser feito. Então é, a Globo não quer correr risco e eu acho que tá certo, né, porque as pessoas têm que ter descanso, os atores têm que ter tempo pra trabalhar os seus personagens, então já vai começar a ser gravado agora, em setembro já começa a todo vapor o sétimo guardião, porque ela entra no ar em novembro. Então já vai ter essa frente aí de capítulos que a direção da Rede Globo quer, né? Deixa eu só voltar rapidinho aqui em Segundo Sol, já que a gente tá falando em novela das nove. Logo, logo, a Luzia, pra defender a Manu, e tem muita gente aqui me perguntando também, pra defender a filha, ela vai levar um tiro de um traficante, vai ter uma briga ali com o delegado, aquele delegado corrupto, né, que a gente sabe, vai ter uma briga de traficante, o delegado no meio, uma confusão, e pra não deixar a Manu morrer, a Luzia entra na frente e é baleada, e vai parar no hospital, tá? Eu não tenho mais detalhes, mas na semana que vem você fica sabendo de tudo na sua tititi, tá? Deixa eu ver o que a gente pode contar mais. Ah, o Ícaro, que agora tá assim, ó, já voltou, graças a Deus, felizmente, né, é novela, mas a gente nunca quer ver um filho separado da mãe, brigando com mãe, mãe brigando com filho, isso não existe, né? E aí o Ícaro, agora que tá muito próximo da Luzia, ele vai impedir o safado do Remy de violentar a Luzia, porque ele começa com aquela coisa de pra cá, pra lá, não sei o que, um dia ele leva ela pra um lugar, só que aí o Ícaro chega a tempo. O Remy, a gente sabe que é um tremendo, de um picareta, feito pelo incrível Vladimir Brich, tá? Como trabalha bem esse menino, e maridão da Adriana Esteves, né, outra talentosíssima estrela, e eu sei que ele vai morrer muito em breve, o Remy vai bater com as botas, vão matar ele, e aí a gente vai ter o famoso quem matou o Remy, né? E aposta que não vai faltar, porque tem o próprio Ícaro, lógico que a Luzia vai tá entre os suspeitos, o Beto, que é irmão dele, que o Beto também não tolera ele, a gente viu essa semana que toda aquela mentirada lá na casa dos Falcão caiu tudo por terra, né? O caso do Dodô veio à tona, o Dodô com a Gorete, o Clovinho quase infartando ali, quando soube que a noiva, o filho da noiva é irmão dele, é uma bagunça aquela família, mas enfim, e nos próximos capítulos a gente vai ver o encontro muito lindo de dois queridos, né? Arlete Salles e Francisco Coco, ela faz a Naná na novela, ele faz o Nestor, eles foram namorados no passado, se separaram por culpa da Laureta, e aí agora como a Naná descobriu a traição do Dodô, Dodô e Naná, como ela descobriu a traição dele, o que que ela faz? Ela vai embora de casa, né? Acho que ela já foi no capítulo de ontem, eu não tenho certeza porque eu tava de olho em Jesus, né? Até pra falar aqui com vocês, mas ela volta namorar o Nestor, e é um reencontro, o Francisco Coco deu uma matéria linda pra Tititi, falando isso, né? Do reencontro com uma grande amiga, eles fizeram uma novela lá em 1900 e bolinha, eu acho que foi Selva de Pedra, em 72, fizeram a novela lá, e eles nunca mais atuaram juntos, apesar de serem amigos, né? E é um reencontro profissional muito, muito lindo. Outra polêmica que vai ter em segundo sol, vai ser a Doralice descobrindo que o que o que o Ionã, né? Doou material genético pra Maura ficar esperando o bebê dela com a Selma. Ela vai achar que não foi nada de doação, de nada disso, que eles ficaram juntos mesmo, vai, ah, tá vendo? Eu sempre falei que vocês tinham um caso, só que não, né? O Ionã é apaixonado por aquela mulher ciumenta, possessiva, até doente, né? Que é a Doralice. Logo, logo a gente vai ver cenas dele apanhando dela, e fica claro a questão da violência doméstica praticada por uma mulher contra um homem, o que também é gravíssimo, né? Bom, Fabiola Gadelha casou ontem, a Rabo de Arraia se casou aqui em São Paulo, um casamento muito lindo com cirurgião dentista Bruna Amaral, então tava lá, Celso Zucatelli, Renata Alves, Fabiola Hyper, minha amiga querida, Sheila Melo, Iyud Tamashiro, Tatiana Brasil, a Silvia Designer. Quem entrou com a Fabiola foram os dois filhos dela, muito legal, ela tem três filhos, mas dois filhos, dois meninos entraram, o Adrian e o Adriel, né? A estilista que fez o vestido branco foi o estilista Ricardo Guedes, a Lua de Mel vai ser daqui uns, vai ser em setembro, né? No Caribe, porque ela tá lá toda envolvida com a Record, aquela coisa toda tá trabalhando demais, grande Fabiola, beijo pra Lívia Andade, também que fez aniversário ontem, cheio de gente famosa lá, e um beijo pro Wesley Safadão também. Amanhã vai ter audiência, tomara que tudo se resolva entre ele, a ex-mulher, em benefício especialmente do filhinho dele, do Iyud, que não tem nada a ver com essa questão das brigas de pai, mãe, tadinho do menino, não é? É isso, gente, vamos ficando por aqui, é... sexta-feira tem live ao vivo pra vocês, tá bom? Lá no Face da Tititi, às duas e meia da tarde, tá bom? Gente, fiquem com Deus, obrigada por tudo, obrigada pela parceria, pela cumplicidade, principalmente pelo carinho e respeito, tá bom? Tamo junto, tchau, tchau!